O Alerjo Debate está de volta falando hoje sobre o poder regenerador do sono. Doutor Jorge, a gente no bloco anterior falava sobre a necessidade do sono dos adolescentes. E algumas pessoas acham que, no outro ponto, as pessoas idosas têm uma necessidade menor de sono, que dormem menos, acordam super cedo. É isso mesmo? Que fatores influenciam nessa quantidade e qualidade do sono na vida dos idosos? Bom, em primeiro lugar, o sono varia com a idade. Você pega um recém-nascido, ele dorme o dia quase todo. Isso não é negativo, ele precisa disso daí. Conforme vai chegando a idade da puberdade, ele já começa a estabelecer um ritmo de sono-vigília mais adequado à idade dele que ele está. E assim, na fase adulta, nós temos que lembrar que tudo na natureza é cíclica, tudo na natureza é rítmico, tudo. E nós vivemos no nosso planeta num ritmo chamado circadiano, que é circundem. É o ritmo de um dia, é um ritmo de 24 horas. Um dia dura 24 horas. E esses ritmos todos, eles são de relógio. Todos, estão de relógio. Você pode marcar, é aquilo mesmo, secreta isso, para a secreção disso, aumenta daquilo, a sua pressão arterial. De noite ela cai, de manhã ela sobe, cortisol, tudo, tudo muda de acordo com o dia. Então, durante as fases da vida também, a necessidade de sono vai modificando. No adolescente, o adolescente sempre dormiu, gostou de dormir mais tarde. Era da natureza dele, gostava de... Sempre foi hoje em dia, então, é do mundo moderno ficar conectado às redes. Ou seja, não consegue dormir. Eu me lembro, um dia que um dos meus netos roubaram o celular dele, e falaram, roubaram a minha vida. A minha vida está toda ali. A vida não está num pequeno aparelho. Vamos recuperar tudo. Mas não esqueci essa frase, para ver a importância que ele dá a um celular. Quando chega a idade, e muda tudo. Eu presidi a Academia de Medicina do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu era obrigado a fazer as reuniões semanais, que eu tenho 200 anos, e eu ouvi tudo sobre medicina. E é uma coisa que me impressionava muito, que todas as estatísticas paravam 75 anos. Faz estatísticas médicas, as doenças, não sei o quê. Tudo 75 anos. E um dia eu debati isso. Por que 75 anos? Por quê? Até há pouco tempo, quem vivia mais de 75 anos estava fora da regra. Então, não contava. Está bem, entendo, está entendendo? Quem mandou viver mais? Não entra nas estatísticas. Não entra nas estatísticas, a gente não sabia o que acontecia com as pessoas. Mas, realmente, depois de 75 anos, mudam-se todos os parâmetros. Muda os parâmetros do exame de sangue. Se você for usar, deu o seu exame de sangue, que é padronizado, você vai ver. Bom, o sujeito de 80 anos, ele tem os parâmetros totalmente diferentes de todos os marcadores, certo? Então, entre os marcadores, estão marcadores de sono. Ele tem uma menor necessidade de sono. Ele tem um metabolismo mais lento. Ele queima menos energia durante o dia. Tudo isso acontece com a idade. Então, se ele gasta menos energia, ele precisa de menos tempo para recuperar a energia. Se você gasta mais dinheiro, você tem que trabalhar muito mais para trabalhar. Se você gasta pouco, pode trabalhar menos, né? Eu estou gastando pouco. Assim, é com sono. Então, com a idade, realmente diminui. Não diminui dramaticamente, mas diminui uma, duas horas e meia que seja de sono. Então, é comum isso, não é patológico e não vai provocar dano. Tanto é que a pessoa de 80, 85, 90, dorme menos, mas ele tem o dia normalzinho, sem necessidade de tirar sonecas durante o dia, não dorme. Pode observar, as pessoas de idade dormem durante o dia. Quem dorme durante o dia é o jovem, você está entendendo? Porque a noite não é suficiente, né? E aí, agunça o ritmo circadiano para dormir bem de noite. Mas o idoso, não. Ele vai dormir a hora de 100 e vai acordar um pouco mais cedo, mas o dia inteiro não sente cansaço, não sente mais do que ele deveria sentir os transtornos neurocognitivos, que são normais também com a idade. E com a idade, o cérebro da pessoa, depois de 70 anos, ele vira um só. Nós temos dois cérebros, o direito e o esquerdo. As emoções mais no direito, o raciocínio mais no esquerdo. Mas um informa o outro o tempo inteiro. Chega um ponto que o corpo caloso, que é metade do cérebro, não tem mais lugar para passar sinapses. Aí o cérebro se solda. Então, depois dos 70 anos, 75, o indivíduo começa a ter uma sabedoria mais holística, mais total da vida. E por isso eles são o conselho de administração das empresas. São todos pessoas de mais de 80 anos. E o cérebro, segundo um recente estudo de Harvard, de seis meses atrás, publicado no Nature, demonstrou que o cérebro chega no máximo da capacidade global de conhecer o mundo, a vida, o trabalho, entre 80 e 85 anos. Quando a gente passava, você estava com a carta fora do baralho, os antigos lá e também os orientais, que sempre valorizaram o idoso. E agora nós estamos chamando os idosos, vamos observar, e os idosos estão ocupando posições para a visão global. Ele sabe para onde ele quer ir, mas para construir a plataforma tecnológica para chegar lá, ele chama o garoto, o neto dele, e pede para fazer, porque ele não sabe fazer. Mas, por outro lado, fazer a bússola, ele sabe fazer. Então, o idoso, sim, dorme menos, mas se o sono dele recupera ele, é da natureza. Não tem problema. Tá bom? Doutora Paula, a senhora falou antes aqui, acho importante a gente retomar esse assunto, já que é algo que permeia a vida de todos nós, muito intensamente. Doutor Jorge também falou sobre isso, que é a questão do uso dos eletrônicos. E aí, hoje, as TVs já são de LED, o celular tem a luz azul, o computador, os tablets, os equipamentos para leitura. E tudo isso também influencia muito na qualidade do sono. Algumas pessoas levam o celular para a cabeceira, às vezes até em cima da cama mesmo, às vezes acontece até acidente que superaquece e tudo mais, porque estão realmente, acordam no meio da noite e vão olhar o e-mail, o WhatsApp e qualquer coisa e já estão com o cérebro meio que condicionado a isso. Isso tem muita influência na qualidade desse sono, né? Sim, muitas pessoas até atribuíram muito isso em relação à questão da inibição da belatorina pela luz, mas estudos já comprovaram que a questão é o conteúdo, é essa ativação mental em excesso, que a gente chama desse hiperalerta. A gente começa a ficar ali ansioso. Estimulando demais o seu cérebro. Estimulando demais o cérebro, estimulando demais os pensamentos, é muita informação. Então, você quer estar o tempo todo ali pensando, resolvendo problemas, aí lembra que faltou alguma coisa que precisa fazer para amanhã. Então, a gente acaba não desconectando, não relaxando. E eu acho que esse é o problema maior, né? A questão é dos pensamentos, a questão cognitiva nesse sentido, desse hiperalerta, né? Então, as telas, o conteúdo ali dos e-mails, do WhatsApp, das redes sociais principalmente, acaba hiper excitando o cérebro no momento que era para a gente estar relaxando. Então, realmente, os níveis de cortisol começam a elevar na hora que era para a gente estar diminuindo, de acordo com a nossa fisiologia. Aí tem também somada a questão da inibição da luz, né? Inibindo a melatonina, que é favorável ao ritmo do sono. Aí, realmente, fica tudo muito desregulado. Então, realmente, a gente tem que estar atento muito a isso. E para quem já tem, né, constatada uma dificuldade para adormecer, para entrar nesse sono profundo, como deve readequar a rotina com o uso desse tipo de equipamento? O que é preciso fazer? Quantas horas antes, por exemplo, é preciso parar de estimular o cérebro, fazendo o uso desses elementos, né, desses equipamentos? É, isso é uma coisa importantíssima, né? A gente começar o tratamento pelo básico. O que é o básico? Higiene do sono. E higiene do sono envolve justamente esses hábitos e comportamentos favoráveis ao sono. Então, assim, é recomendado que a gente se desconecte, desligue tudo, pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Então, a gente tem que aproveitar essa uma horinha para a gente já ir entrando ali num ritmo mais tranquilo, mais relaxante, já diminuir a luminosidade da casa, né, já se desconectar dos problemas de trabalho. Então, assim, já deixa planejado antes do dia seguinte, anota ali no papel os pensamentos e os problemas que mais estão afligindo e, realmente, assim, desliga tudo pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Então, eu falo que a gente coloca despertador para amanhã, a gente tem que colocar meio que também um alerta ali, né, um alarme para avisar, ó, está na hora de dormir, acabou, desliga tudo, vamos relaxar, que agora é modo sono. Então, também, eu acho que determinar essa rotina, esses horários é muito importante. E é justamente isso, permitir o cérebro relaxar, descansar e entrar nesse modo natural de adormecer, porque às vezes a gente está ali ligado no 220 com mil coisas na cabeça e a gente quer deitar na cama e ligar a tecla off, apagar e só acordar no dia seguinte. Isso não é natural, né, então a gente quer, essa coisa do imediatismo, né, quero tudo para logo, então a gente meio que quer forçar a barra e querer desligar e não é assim. Então, é todo um processo do adormecer. Então, para favorecer esse adormecimento, a gente tem que diminuir o ritmo. Então, realmente, aí, os hábitos de higiene do sono, essa parte de eletrônicos é fundamental. Doutor Jorge, o senhor é psiquiatra e como psiquiatra, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Pessoas que têm distúrbio do sono, que têm dificuldades com isso no seu dia a dia, que problemas psiquiátricos, que distúrbios podem ser provocados pela privação do sono? A gente pode ter, por exemplo, casos ligados à depressão, agressividade, distúrbios comportamentais em função disso? Sem dúvida, a parte das que mais sofrem é a parte mental do indivíduo. Tanto é que são conhecidos casos, por exemplo, isso aí em filmes se viu muito no passado, as torturas que faziam, privando o indivíduo preso de sono para confessar. E o sujeito passava a ter quadros alucinatórios, delirantes, ouvir vozes, sentir perseguidos, entende? Quadros psicóticos. Então, sabemos que a privação de sono é uma causa grave de transtornos mentais graves, você está entendendo? Então, mas independente disso, como os transtornos mentais são muito ligados aos ritmos biológicos todos do indivíduo, na medida que altera o ritmo biológico, ele vai ter problemas de insônia, que, por sua vez, vai agravar o problema psíquico dele. O caso comum, por exemplo, não há deprimido que não tenha o distúrbio do sono. Não há. O distúrbio do sono acompanha qualquer deprido. Ou ele dorme demais ou ele dorme de menos. Mas, por isso, ele altera todo o ritmo biológico dele, ele passa a funcionar mal. Aí ele tem distúrbio de atenção, distúrbio de memória, pode chegar mesmo a ter quadros delirantes, os quadros alucinatórios, principalmente os quadros bipolares psicóticos, com quadros alucinatórios, delirantes. Então, mais o esquizofrênico. O esquizofrênico tem uma dificuldade muito grande de conciliar o sono. Às vezes, insônia muito rebelde, que obriga, nesse caso aí, o uso de medicamentos muito pesados, mas, por outro lado, vai corrigir uma coisa, mas vai danificar outra, porque ainda estamos numa fase de medicamentos químicos que está acabando. Dentro de 10 anos não vamos ter mais um medicamento químico, serão medicamentos biológicos, aí muito mais naturais. E, em função disso, vamos ter como reparar o sono e milhares de outras doenças com produtos biológicos que já estão entrando no mercado aí. Nós sabemos da câncer e outras patologias, mas no sistema nervoso ainda não, mas já com perspectiva de acontecer isso nos próximos 10 anos. Então, realmente, eu sou psiquiatra já há quase 60 anos, já vi de tudo o que eu podia ver, mas já continuo vendo cada vez coisas mais novas. Dizem que a idade é uma coisa desagradável. Eu vejo o lado positivo. Falei, olha, eu queria ter nascido sabendo o que eu sei hoje. Eu ia viver muito melhor, ia tomar decisões muito mais sábias na minha vida, mas a gente só aprende vivendo. Para a gente aprender, precisa errar. Então, não vamos inverter. Então, na realidade, viver muito tem vantagens enormes. Depois eu digo o seguinte, a outra opção é péssima, né? Você está adiantando que é morrer, então você escolhe a segunda opção, mas é um problema de cada um, né? Mas, em suma, o tema transtorno do sono, higiene do sono, que foi aqui falado muito bem, a higiene do sono é fundamental. Mas, quando eu falo bem dormir, foi dito aí, não é só bem desligar o aparelho, a televisão, não vê. Uma hora antes, a doutora Paula falou, perfeito. Você tem que comer na hora certa, todo dia, ter ritmo de sono certo, dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, comer na mesma hora, fazer três refeições ou quatro por dia. Mas, ao acordar, lembre-se, você ficou oito horas ou dez horas, ou doze até mais, porque você não deve jantar e dormir, por exemplo. Você deve dar tempo para a sua digestão, duas ou três horas para ela, pelo menos. Então, significa uma mudança em tudo o que você faz naquelas 24 horas, você está aí dentro, para sobrar sete horas, oito, para você dormir. Então, é uma modificação global no seu esquema de vida, o que é muito difícil hoje em dia. O mundo é muito apelativo para muitas coisas, muitos programas, shows, os shows todos à madrugada adentro. Os barizinhos, os filhos, os netos, hoje, eles saem de casa à meia-noite, vão tomar banho para sair de casa. A vida deles vai para meia-noite. Eu já estou indo dormir. Então, realmente, nós estamos num momento de transição, mas temos que, pelo menos, preservar o mínimo as coisas que são fundamentais para nós. Nos alimentarmos bem, descansarmos bem, o que implica em dormirmos bem. Então, você diz para envelhecer bem, é preciso viver bem. Mas viver bem não é viver a boa vida, é viver uma vida regrada, é uma vida com normas. Como tudo do universo é cheio de normas, mais nós estamos perto das normas, mais nós estamos perto das normalidades e da saúde física e mental, que é o objetivo da vida. Depois que resolvemos todos os problemas, vai sobrar o quê? Viver com qualidade. Viver sem doença, morrer de saúde, morrer de saúde. É o sonho. Esse é o ideal, né? Morrer de saúde, tá bom? Gente, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer, doutor Jorge Alberto, muito obrigada pela sua participação. Doutora Paula também, muito obrigada. e desejando que a nossa população implemente esses métodos para ter uma qualidade de vida melhor, né? Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. Você pode ficar ligado também nas nossas redes sociais e no nosso YouTube. TV Alerge, o canal do povo. Até a próxima! Tchau, tchau!